Então vem! Aê, Pablito! Botão bike, botão bike! Vai, Tibana! Coragem! É vazinho! Se você não conseguir passar, você desce! Essa eu gravei! De câmera lenta! Nossa! Nossa! Essa foi foda! Vai! Você vai pedalar? Tá louco! Passa pedalando! Deixa de ser mole! Esse Pabllo vai pro céu, rapaz! Pode falar! Ah, agora você vai ver que eu ia deixar a tachoeira lá, tia! Eu vou fazer o pão de silvão! Ah, então! Passa pedalando! Tá, dá pra ver! Bora, vai pra ver aqui! Isso eu quero ver! Deixa de ser moleque! Deixa de ser moleque! Deixa de ser moleque! Bava! Bava! Ava! Ah, pensei que você ia voando! Atenção! Pabllo falou que o dele pode sujar mesmo, que é você que lava mesmo, Fabrício! Olha o Tibana! Tá, graças! O Tibana tá descontando o tombo dele, ó! O que é o contrário, né? Aí! Se eu não lavar o dela... É! Mas ele me feia, né? Nossa, ele me feia, né? Olha lá! Agora! Ney Roy! Oh! Tantan! Tantan! Oh! Oh! Eu acho que eu vou parar, ele vai dar o arco do seu sol! Nossa! Agora que deve ir embora, aqui, ó! Oh! 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 Pepe! Esse vídeo vai ficar bom, rapaz! Ih, eu não tava filmando! Você já pensou, rapaz? Só faz tempo que não funciona mais! Que espetáculo! Caiu dentro d'água? Caiu dentro d'água! Se tivesse... Eu pensei que você ia passar! Mas o problema essa gente foi é que o pé tava tripado, se não tivesse tripado eu ia cair! Ô Tri, já que você tá molhado, né? A gente tá de fato daquela flor lá, ó! Eu vou tirar, eu vou tirar!